A sede do governo do estado recebeu uma programação especial para lembrar o dia do nascimento do menino Jesus. Aqui é o coração de Teresino, do Piauí, aqui passa todo mundo do Piauí, visitação. Este ano eu trabalhei com um tom amarelo e azul, é um azul turquês, que realçou, como vocês estão vendo, a árvore de Natal, são 18 árvores, medindo 6 metros e meio de altura. A noite começou com a bela apresentação de canções tradicionais de Natal, como o Bate-o-Sino e o Primeiro Natal, tocadas pelos alunos do Projeto Música para Todos. Depois foi o coral da Universidade Estadual do Piauí que soltou a voz e emocionou com as canções Natal Menino, Adeste Fidelis e Noite Azul. É um enorme prazer participar desse calendário, desse evento, porque é sempre marcante. Todo ano essa data comemorativa é sempre maravilhosa, até porque o coral se prepara sempre para essas apresentações e preparou um repertório especial, que é esse repertório natalino. A dança também se fez presente com os bailarinos Ramon Ferreira e Aline Guimarães, da Escola de Dança do Estado, que apresentaram um padedê de Paquita. Para o público que acompanhou todo esse espetáculo, o sentimento foi de orgulho de poder aproveitar um novo espaço decorado para o Natal da cidade. A decoração está belíssima, deixou o ambiente realmente com sentido natalino, o qual é um momento muito forte na vida de todos os cristãos, de toda a população, especialmente a população de Teresina que convive aqui no dia a dia. Quem chega realmente se encanta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL